Seripoeta Moreira Filho, tamo junto meu irmão, desse jeito Porque você fala a todo mundo que me amar foi um erro E eu que pensei que dessa vez tinha acertado um amor Não sei aonde foi que eu errei, porque tanto desprezo Eu tentei o melhor de mim, mas eu me ensabou Eu mordo tanto que podia, meu pobre coração Eu tentei amor, onde não cabia em nome dessa paixão E agora a saudade em desafio faz joelho com a dor Machucando meu peito vazio, se comportando com amor Agora chora coração, carente e apaixonado Pra nunca mais se entregar novamente quando o vivo é solitário Chora coração, apanha, deixa de ser menino Tira sua paixão da cabeça ou vai me ver iludido Agora chora coração, carente e apaixonado Eu abenço tudo Você não vai me ver o nome da cabeça ou vai me ver o nome da cabeça ou vai me ver